A Chação AliExpress por fora do Remessa Conforme tem vantagem ainda em compras acima de 50 dólares. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição estão nossos grupos no WhatsApp e no Telegram e também nosso site. Sei que o que eu vou dizer nesse vídeo não é benefício para todos, mas eu precisava dizer isso. Saiba que o Remessa Conforme está vindo como uma vantagem para todos os estados cobrando apenas os 17% de ICMS em compras abaixo de 50 dólares. Digo vantagem porque tem estados como Minas que cobram 25% de ICMS. Pense, os beneficiados são os estados como esse que cobram aí 25, vai cair para 17%. Mas estados como o meu, que é São Paulo, nunca cobrou ICMS, era apenas a cobrança do Imposto Federal que é os 60%. Aí como agora com o Remessa Conforme a partir do dia 15 de outubro vai estar funcionando no AliExpress, São Paulo e estados que nunca cobraram ICMS em compras vindas do AliExpress China vão passar a incluir os 17% de ICMS nessas cobranças de imposto. Que somando em compras acima de 50 dólares com aquele 60% de imposto federal vai chegar a um cálculo maluco aí do governo de 92%. Só que esse na verdade não é o ponto específico que quero chegar nesse vídeo. Porque tem um detalhe que muitos estão confundindo no caso de compras acima de 50 dólares. Por fora do Remessa Conforme, mesmo com o Remessa Conforme funcionando no AliExpress. No meu caso, que mora no estado de São Paulo, é cobrado apenas os 60% de imposto federal e não tem o ICMS, é 0%. Mas já para quem mora infelizmente em Minas, se comprar por fora do Remessa Conforme, a cobrança será de 60% de imposto federal mais 25% de ICMS. Que é praticamente um resgate que você tem de pagar em imposto para ter sua compra liberada. Outro ponto que tenho de lembrar é que quando você compra por fora do Remessa Conforme, você não está comprando lá pela cobrança do imposto direto no AliExpress, por exemplo, sua encomenda é fiscalizada ao chegar no Brasil e cai no chamado Canal Vermelho da Fiscalização. Tem um povo meio perdido com tanta desinformação por aí, que acha que agora no Brasil só vai entrar produtos de sites com o Remessa Conforme. Não, meu filho de Deus, não se esqueça que o Remessa Conforme sempre foi opcional para os sites aderirem. Ou seja, se o AliExpress não quisesse entrar, ele não entrava em boa no Remessa Conforme. Eles só entraram porque o governo meio que forçou a barra para eles entrarem ou ficariam em cima, como ficaram com a Shopee, procurando problemas ali na plataforma para boicotear o site aí no Brasil. Mas, por exemplo, os sites de redirecionadores dos Estados Unidos continuam normais, sem o Remessa Conforme e continuam mandando normalmente para o Brasil. Não só eles, mas também diversos outros sites parecidos aí com o AliExpress. Basta dar uma garimpada aí no Google para saber muito mais sobre isso e esses sites que ainda não têm Remessa Conforme. Só que há um detalhe em tudo isso. Por ser fiscalizado no Canal Vermelho, o fiscal pode muito bem fazer o que sempre faz. Achar em um valor abusivo em alguns casos ou às vezes deixar passar batido aí essa sua encomenda. A gente sabe que agora, quando todos os sites ali implementaram o Remessa Conforme, os fiscais lá que ficavam mostrando o serviço vão começar a coçar a bunda agora e vão ter tempo para fiscalizar ainda mais esses produtos do Canal Vermelho ali. Mas a esperança é a última que morre, né? Pode ser que passe sem taxa aí esse teu produto comprado fora do Remessa Conforme, tá? Volto a repetir, onde não é cobrado o imposto na finalização da sua compra. Então cabe a você botar na balança para ver se vai valer a pena mesmo comprar dentro do Remessa Conforme ou fora do Remessa Conforme produtos acima de 50 dólares, tá? E para fechar o vídeo aqui, dia 11 de outubro às 5 da manhã, começa o Supermarcas Eufai no AliExpress e a promoção será Compre um e ganhe outro, hein? Além de ter 4 cupons para usar na tela da promoção que vou deixar aqui na descrição caso você tenha interesse em comprar alguma coisa lá sem o Remessa Conforme. E lembrando que sempre compare com o preço no Brasil o produto que te interessa para saber se vai valer a pena mesmo sendo taxado nessa sua compra. Mas não esquece de comentar aqui embaixo também se vai comprar só pelo Remessa Conforme ou por fora do Remessa Conforme também. Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica neles que eu te espero lá. Até mais!